e aí galerinha sobre o que está falando com vocês é o cacá e seja muito bem vindo mais um episódio da nossa série de The World of Magic bem gente, o 13º episódio da nossa série de Tuon e bem, o Paypal Level 30 meu parceiro bem, eu fiquei em choque porque foi bem rápido, foi bem rápido, eu não esperava já no 13º episódio já estou no level 30, eu rushei como vocês podem ver, cara eu vejo meus vídeos antigos e fico pensando, caraca doido level 30 já meu parceiro, tá doido aí sim bicho e bem, eu vendi o shield, eu estava com uma pressa do caramba porque já tinha um maluco para comprar vocês lembram que quando eu dropei o pet lá do primeiro episódio, aí eu comprei os itens no segundo episódio e tal vocês viram que eu vendi, eu comprei aquele shield por 550k, eu não sei se foi mais ou se foi menos, por aí porque foi um shield mais 6 com 3 de STR e pasma gente, eu consegui vender esse shield por 750k eu acho, não tenho certeza, que eu conseguiria lucrar pelo menos uns 900k naquele shield eu não tenho certeza, mas tá bom, 750k não vou reclamar eu comprei também esse hatch vocês devem estar se perguntando, é, cadê o intensificante wopa que você tinha? bem, eu upei do level 29 por 30 com o hatch do evento, porque também era bom, não perdia a arma e ganhava mais que existe aí eu vendi o int logo para não ficar com ele na BT, bugado aí eu vendi, vendi por 200k, mas eu poderia também ter lucrado mais porém, eu consegui vender por 200k, então eu não me importo muito, tá ligado? custou 650k, foi um pouquinho caro, mas também não foi tão caro porque vocês viram nos outros episódios, esse hatch tava 900k que eu até falei que o cara tava na briga, na nóia bem, gente, ó, mais 5, 950k eu queria um por 800 é, não vou comprar esse aqui ah, cacau, isso aqui você não compra mano, 28 de HP, velho esperava mais de 30, tá ligado? uns 30 ou 31 de HP, até que vai esse aqui, se eu quiser, eu pego o Holly Walter e tento encantar ou se eu pego o Encanto logo, tá ligado? que Tower Shield não vai me preocupar muito eu não sei, mano, se eu pego o Encanto, tá ligado? porque, tipo, eu vou falar desde o início tá, eu preciso do Tower Shield, eu já tenho um hatch no level 32, eu vou vender isso e isso, ok? por quê? porque no level 32, a armadura é a escale escale, é essa escale então, mais 6, mano, não compro mais 6 mais 5 eu compro mais 5, aqui, ó, essa aqui, essa é a armadura perfeita que eu, que eu acho, eu acho ela perfeita mas também tem essa aqui, essa aqui, ó e eu poupo uns 200k, tá ligado? praticamente uns 200k então, eu vou perder um pouquinho de HP aí, eu acho melhor ter o Tower Shield full de HP do que ter a escale full que daí eu poupo 200k, não sei, mano, não sei, não sei deixa aí nos comentários aí a sua dica e também, no level 32, a bota é a Shark quase escrevi errado de novo opa, dedinho bugado Shark aí, ó, Shark Shark, mano mas Shark, eu não sei, mano eu não sei se eu compro eu não sei se eu deixo pra depois, tá ligado? porque tá muito caro isso aqui, mano tá muito caro, olha isso, mano não tem nenhum speed direito essas botas sabe o que eu vou fazer? eu vou fazer o seguinte essas Sharks, elas ficam baratas quando tá tendo um evento aqui do Walter, tá ligado? aquele cara que eu falei pra vocês não comprarem nada nada do tipo bem, o pessoal compra muito mas muito desse 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 Walter aí vai dropando os bagulhinhos e os preços vão caindo, tá ligado? então, o que que eu decido fazer? eu vou deixo o dinheiro juntado no evento do Walter aí pego é a bota lá compro vai tá por um preço mais reduzido porém com um bom status digamos assim aí eu pego e guardo e vou encantando aí caraca como você vai fazer pra botar pra mais cima? bem, gente vai ser difícil não vai ser fácil pode me dar lucro pode não dar lucro e bem eu vou fazer assim o seguinte pra não quebrar eu sugiro a vocês só fazerem isso com com itens absurdos com com armor ou e a e a e s pra cima a e s não faz com e a ou a ou b pra baixo a menos que seja um item que tenha muita raridade no status tá ligado? que o status dele seja bastante raro pra você não precisar gastar muita muito gemestore e você vai usar holy walter ou walter não sei como vocês pronunciam bem tá 600 e poucos tá eu sugiro vocês anunciarem que você consegue comprar por 580 ou 550 car você consegue comprar por um desses dois aí e você encantando aí você faz o negócio do disse e bem eu fui fazer isso só que eu fui fazer pro meu amigo meu amigo é o maior agiota do serve é verdade eu não quero dizer nada mas é o tal do hunter 44 ex tá ligado? o maior agiota do serve que ele esse aqui ó maior agiota fala o meu tá tô devendo 1 milhão 680 m pra ele cara ralhou aí só que eu coloquei essa glove aqui ó peraí é golem né golem a golem glove ela veio junto com a shark tipo foi lançada junto com a shark nos itens nobres mano esse item é muito caro tá vendo essa glove de 2 milhões 500 é lacleia 4 4 ele tinha essa luva por 2.5 m que ele comprou não sei se ele comprou se ele dropou eu não lembro eu acho que ele dropou foi cagão ainda aí beleza ele colocou pra mais 4 ele falou aí mano coloca aí meu parceiro pra pra mais 5 aí fui né parrudão peguei me dá essa porra aqui aí peguei vocês vão estar até vendo aí bem gente como vocês podem ver aí eu coloquei pra mais 5 eu nem acreditei tá ligado quando foi na hora mas eu consegui e tipo ela mais 5 ela é 5 5 ele praticamente lucrou uns 2.5 vai ver ele também conseguiria até vender essa glove por 6 ou 7 m pra você ter uma ideia já que pelo jeito só tem ela de mais 5 na backtrade no servidor pra você ter uma ideia mano é muito é muito show é muito show e tipo ele colocou o rolio alto né pra não quebrar nem nada disso ele perdeu 500k porém ele conseguiu ter ele conseguiu né ele conseguiu então ele não saiu no prejuízo aí eu falei mano eu tô te devendo um milhão né eu ainda fui legalzinho pra não precisar quitar a dívida toda aí você falou não mano agora eu não vou precisar de muito dinheiro não pode pagar depois aí uma um milhão é muito né aí beleza mano eu tô vendo com ele pra ver se ele deixa por 6.680k que daí é mais fácil pra eu pagar tá ligado que eu vou ter que comprar os itens vou ter que comprar o sword vou ter que comprar a merda toda bem gente eu tô precisando demais mais demais mesmo de uma estúdio globo olha isso mais 6 8 de hr eu não vou comprar isso né eu não sou nem doido sou nem doidaço opa quase eu provavelmente provavelmente eu não tenho certeza eu compro uma de 7 de hr não tá clear eu não vou comprar nem eu não compro nem firme eu compro uma de 6 de hr mas não compro uma de 7 não 6 de hr tá muito bom e bem eu vou tentar não garanto que eu coloque essa rap eu compre essa rapia aqui essa rapia tá filé doido de status 6 bar 6 tá muito filé doido muito 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 filé muito filézinho tá um filé mignon se tu ter uma ideia ai que delícia aí eu pego ela coloco ela pra mais 7 com um role ou alto é claro pra não quebrar né e mas eu só faço isso quando eu tiver com bastante grana e também gente eu vou ver se eu coloco se eu compro plat e coloco e pra comprar uma gempec vocês lembram que alguns alguns vídeos atrás eu comprei uma gempec 500 e eu vendi por e vendi por 3 milhões e 500 e bem o cara vendeu por 4 milhões e 500 aqui 4 milhões e 500 o cara conseguiu meu parceiro eu vou tentar conseguir 2 gempec 2 2 gempec 500 por 450 vou ficar com 9 9 vou tentar né não garanto nada e se eu conseguir aí eu vou virar parrudo gente vou virar parrudão e é só isso que eu vou tentar fazer caso eu consiga fazer mais alguma coisa eu só tô farmando nesse meio tempo tô farmando o blood tô farmando um monte de mini boss pra ver se eu dropo alguma coisa dropo uma skill pra deixar o meu iron mais né supimpa e bem como vocês podem ver aqui eu vou baixar devagarzinho eu finalmente gente consegui comprar o sweep 3 é eu comprei o sweep 3 imagina por quanto que eu comprei eu comprei por 700 k meu parceiro é meu parceiro comprei por 700 k mesmo falei que eu conseguia comprar comprei essa merda mas também tive que barganhar pra cacete meu parceiro deixa eu ver quanto que tá aqui esse sweep sweep mano os caras não baixaram não tá tá baixando mas baixando bem pouquinho mas eu consegui comprar eu barganhei com o maluco o maluco chegou e falou comigo e eu também fiquei anunciando pra caramba porque senão ele ia desistir e bem eu tô como vocês puderam ver o vídeo aí no início opa 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 eu não tinha colocado o vídeo no início então eu vou colocar agora beleza fica com o vídeo do Amém. 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 Eu acho que ontem mesmo, antes de eu parar pro level 30, veio falar comigo, falou que curte meus vídeos e tudo. Um salve aí, magrão. E, bem, caso você for um mago e esteja aqui no server também, no Devlang, eu te ajudo, mano. Só vim, fala comigo, tá ligado? Porque eu te dou um help. Eu não garanto te dar um help em equipamentos, tá ligado? Se eu tiver uma staffzinha ali parada, eu te dou. Se eu tiver algum equipamento bem bochinha, mas que vai te ajudar, eu te dou, tá ligado? Se eu tiver um Pirate Coin ou você me pedir, eu vou lá e farmo. É claro, se eu não tiver helpando. Mas, tipo, se você for um mago, eu te ajudo a upar. Você pega, vem comigo, eu te ajudo a upar e tal. Dependendo de qual level você for, eu deixo até free loot pra você, tá ligado? Só tu pegar. Me lembre na hora, tá, gente? Me lembro de desativar pro meu pet não ficar lutando sozinho. Mas vai upar comigo. Se você for Ranger, gente, vocês me pedem pra lurar, que eu luro pra vocês. Mas é claro também, se eu tiver com equipe, senão eu só vou ficar morrendo. Mas lurar até que é fácil pra mim, não tenho bastante dificuldade. Se for do meu level também, se for do level 30 também, a gente upa junto, não tem problema. E se for o Wild, mano, problema é teu, meu parceiro. Elemento, cara de pau. Mentira, eu também te ajudo. Mas eu te ajudo mais com o Pirate Coin. Eu ajudo bem mais low level. Porque low level tá saindo o level 11 e pular logo pro 15, tá ligado? Porque, mano, é horrível o passeio em islam. É horrível, é horrível, é horrível. E, bem, se eu puder também, eu faço um desconto. Se for o Wild, eu faço desconto em equipamento, tá ligado? Que eu for vender, claro. Que eu precisar vender esse aqui, ó. No level 32 eu vou vender. No level 32 eu vou vender. Esse aqui, clear, eu vou vender, tá ligado? Caso eu consiga um... Mas não tem, eu já olhei ali. Não tem uma booklock com o de STR. Tá precisando. E vai dar um dinheirinho pra quem conseguir, tá ligado? E, bem, gente. Eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Lembrando que vocês podem vir aqui no server. E me pedir pra upar junto comigo. Que eu tô upando, é claro. E, bem. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Deixa aquele like. Compartilhe. E é isso, gente. Deixa o seu feedback aí. Um abraço, valeu, falou e fui.